Chega ainda este mês o game para celulares The Witcher Monster Slayer. É mais um jogo baseado em realidade aumentada, no mesmo modelo do Pokémon GO, que virou febre alguns anos atrás. Só que nesse caso os monstros são bem mais ameaçadores. Vejam agora. The Witcher Monster Slayer, jogo gratuito baseado em realidade aumentada e localização, ganhou data de lançamento global. Chega no próximo dia 21 de julho às plataformas Android e iOS. Como o trailer e as informações já reveladas indicam, o título segue uma estrutura similar à de Pokémon GO, porém com monstros, obviamente, menos fofos. E claro, o objetivo não é capturar os monstros para colecionar, mas aniquilá-los. A história é ambientada antes da trama dos jogos da série The Witcher, quando os bruxos ainda eram raros. Portanto, não espere comandar mais uma vez o protagonista da saga, Geralt. Além dos combates, o jogo adiciona elementos de RPG à narrativa, como conversas com NPCs, missões secundárias e progressão dos personagens. Já é possível fazer o pré-registro do jogo na Play Store. E quem fizer o cadastro antecipado, recebe como recompensa a espada de aço de Kair Mohan. Veja mais detalhes desse lançamento no olhardigital.com.br e boa diversão! E vamos agora aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.857 óbitos. O número acumulado de mortes está em 521.952. Também nas últimas 24 horas, foram computadas mais 65.165 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Com isso, o total de contaminados já é de 18.687.469. O número de recuperados está em 16.989.351. E segundo dados do Ministério da Saúde, 75.841.885 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 27.013.834 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 102.855.719 doses das vacinas aqui no Brasil. E por falar em vacina, um alerta sobre a imunização contra a Covid-19 está deixando muita gente preocupada. Pelo menos 26.000 doses da vacina AstraZeneca vencidas foram aplicadas. E quem recebeu uma dessas doses vencidas não está protegido contra a Covid-19. Vejam agora os detalhes. De acordo com dados de registros do Ministério da Saúde, apurados pela Folha de São Paulo, pelo menos 26.000 doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas no Brasil. A situação preocupa, uma vez que o vencimento compromete a proteção contra a Covid-19. 1.532 municípios brasileiros aplicaram os imunizantes com prazo de validade expirado. Maringá, no Paraná, foi a cidade que mais aplicou as doses. 3.536 pessoas foram vacinadas com o produto da AstraZeneca fora da validade. Entre as cidades que receberam esses imunizantes também estão as capitais Belém, São Paulo e Salvador. Um segundo problema também foi diagnosticado. Mais 114.000 doses da AstraZeneca que já foram distribuídas por todo o Brasil já expiraram. Ainda não há informações se as doses foram descartadas ou se continuam sendo aplicadas. Caso tenha recebido a dose expirada equivocadamente, você deve procurar a unidade de saúde que fez a aplicação para orientações e acompanhamento. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 indica que quem tomou o imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias após a dose errada, já que na prática a pessoa nunca foi vacinada. Para saber se existe o risco de você ter tomado um imunizante vencido, pegue o certificado de vacinação e entre em nosso portal, olhardigital.com.br, que lá você vai ver mais detalhes sobre esse preocupante e grave assunto. Pois é, na reportagem do nosso portal foram divulgados os números dos lotes das vacinas vencidas e a data de vencimento dessas vacinas. Então é importante sim vocês compararem e pegarem a carteirinha da vacinação dos seus parentes e verificarem se faz parte desse lote e se foram tomadas após a data que está indicada ali, que é a data de vencimento desses lotes das vacinas. Muito importante, pessoal. Então depois do boletim, confiram lá.